E isso vai ter alguns problemas com organismos internacionais, como a ONU, etc. Vocês estão preparados para lidar com essa pressão internacional? A ONU não tem poder coercitivo. Estou nem aí para a ONU. A ONU, aquela Unesco lá que só faz reconhecer medidas contra Israel, aquele conselho de direitos humanos que aprova 20 resoluções contra Israel em um ano, enquanto que todo o resto do mundo tem aprovado apenas 3 resoluções de censura? Isso daí para mim não é um órgão sério não.